Música Bem-vindo ao Jornal da Gazeta, edição de domingo. Existe um jogo que não sai de moda, pelo menos para um grupo de amigos que na adolescência matava aulas para mostrar as habilidades no fliperama. Hoje, existe uma corrida pelas máquinas de fliperama tradicionais de década de 70. E quando são encontradas, precisam do trabalho de um restaurador. Música Parece um museu, museu de quinquilharias, mas toda esta madeira, fios e telas vão se transformar em um dos brinquedos de maior sucesso das últimas décadas, o pinball, que aqui no Brasil recebeu nome de fliperama. Máquinas de componentes elétricos, uma verdadeira mania a partir dos anos 70. Poderia virar peça de museu, mas acabou se transformando em peça de decoração. Muitos recorrem ao restaurador Armando Rodrigues para ter uma destas em casa. A gente restaura a máquina, procura deixar o mais perfeito possível, que a pessoa quer colocar na sala de casa, às vezes quer colocar no sítio, numa fazenda, então quer a máquina em perfeitas condições. Então o custo final dela, desde o início, mexendo na máquina toda, restaurando ela por completo, é uma média de 4, 4.500 a máquina. O preço se justifica. Trata-se de uma raridade. A Taito, considerada a maior fabricante de fliperamas no Brasil, teria produzido cerca de 26 mil máquinas. Houve também importação de pinballs americanos, mas é quase impossível achá-los. Aqueles que têm o privilégio de possuir uma dessas, unem forças para reviver os tempos de flipermania. Que tal, então, reunir 12 proprietários de máquinas de fliperama em um clube? Assim, há mais opções de jogos. Tempo bom aquele em que muitos desses marmanjos não viam a hora da aula acabar para poder jogar fliper antes de ir para casa. Na infância da gente, todos ficavam naquela fissura de jogar, não via a hora de acabar a aula, não ter aula. Quando eles estavam no estado aqui, não tinha aula mesmo, até hoje não tem, era para ir jogar fliperama. Você entra aqui, você perde a noção do horário e até é bom que é uma terapia, né? O clube tem 40 máquinas e os sócios dividem as despesas para manter o lugar em funcionamento. O jogo? Bem, o jogo é simples. Dois botões laterais movem as alavancas que empurram as bolinhas de aço para dentro do jogo. Elas atingem os alvos e somam os pontos que aparecem no marcador na tela. O objetivo é atingir a maior pontuação possível. Ganha-se bolas extras e o jogo segue adiante para a alegria dos mais fanáticos. Eu não troco o prazer do fliper por um videogame. Eu não troco, né? É a minha paixão. O clube é o retrato fiel daquelas antigas casas de fliperama, onde a molecada ficava na fila para comprar as famosas fichinhas e passar horas jogando. Estar aqui no meio dessas máquinas é realmente como voltar no tempo, quando se tinha 12, 13, 14 anos. E a nostalgia é tão grande por aqui que eles têm máquinas antigas mesmo. Aquelas ali de trás, todas são da década de 70, estas outras aqui, da década de 80, e também tem as ultramodernas da década de 90, com mais missões, mais recursos e muito mais coloridas. Tem dia esse enjôo da máquina, não dá certo, vai para outra, ou fica direto até tentar conseguir a melhor pontuação possível. Nas casas de jogos, os fliperamas tradicionais ainda sobrevivem. Cara, eu jogo pinball desde criança, desde pequeno, até em computador, em meio a milhões de jogos, eu sempre procuro os de pimo. Com o tempo, os fliperamas deixaram de ser apenas aquele jogo de mesa de rebater bolinhas. Se transformaram em verdadeiros simuladores, ganharam mais realidade e continuam encantando gerações. Isso aqui também é fliperama? Também. Porque isso aqui, tipo, você, digamos assim, se movimenta mais e tal, tem um pouco mais de ação, digamos. Você interage com o fliperama? Interação. Você gosta também de fliperama, aqueles da antiga? Gosto também, jogo bem também fliperama. Ou eu estou aqui ou eu estou no fliperama de bolinha. Por quê? Porque também é legal, dá uma sessão legal. No fliperama você consegue controlar um pouco melhor. Aqui é um pouco virtual. Lá depende só de você. Máquinas elétricas ou eletrônicas, não importa. Parece mesmo que a verdadeira mania é jogar. Eric Klein, de São Paulo, para o Jornal da Gazeta, edição de domingo.